A estrada nos permite acessar novos caminhos. No meu caso, ela me proporcionou chegar aonde eu queria. Eu queria criar a possibilidade de entregar uma solução de pele bonita. Eu queria mostrar que é possível sim ter uma pele bonita de uma maneira simples e fácil. Eu desenvolvi e busquei os melhores ativos, as melhores tecnologias e o melhor trabalho feito um a um de forma artesanal e tecnológica para entregar o melhor para você. Saber que hoje eu posso te dizer que construir a minha própria fábrica, que produz autoestima e entrega soluções de felicidade para quem sofre com manchas e melasma e deseja uma pele bonita, é gratificante, é a realização de um sonho. Poder entrar na sua casa e entregar um pouquinho da minha fábrica de autoestima é um enorme prazer. Saber que posso contribuir na sua vida e na melhora positiva da sua beleza é um amor que me preenche. Tudo foi feito com muito carinho, para que você possa viver a melhor experiência em cuidados com a sua pele. A minha fábrica de autoestima criou o Bonita Pele. O Bonita Pele foi criado para que qualquer pessoa possa ter uma pele mais bonita e a sua autoestima recuperada dentro da sua casa e em todos os cantos do Brasil. Estou feliz em poder proporcionar essa felicidade para você. Spread as Célicas Obrigado.